Fale o que quer. É a Mary. Os ouvidos de nossa filha estão surdos às pregações do Senhor. Ela continua se envolvendo em atos com a empregada. Uma correção é necessária. Mary, ajoelhem-se e orem. Estou cansada de passar a vida me escondendo. Medo e fraqueza nos mantém aqui. O que te atormenta? A afeição pecaminosa poderia trazer a morte sobre esta família. Elenor? Sombrio e perturbador. Vai aonde poucos foram antes. Elas trouxeram o mal para esta casa. Uma tensão atmosférica que explode. Você poderia recitar uma oração para nós? Mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, a abertura, a abertura. Nos mantém aqui. Nosso destino depende disso. Para destruir as obras do diabo. Uma pessoa tão corrompida pelo pecado. E não nos deixei cair em tentação. Mas nos livrai-nos do mal. A última coisa que Mary viu.